O governo secretário fala aqui para o CIPNTL no FFDTL e o apoio do Ministério da Saúde para a implementação do programa de vacinação no controle do ponto de entrada Cira e Rátima Mor. Diretor Centro Integrado para a Gestão de Crise, Brigadeiro-General João Miranda Alu Descartes, Audência, Rousseff e Governo Taur Matanruag, o de qualia com a implementação medida de prevenção do Covid-19. Brigadeiro-General João Miranda Alu Catetem, Secria, Fila Fale, Equipa Rua, o CIPNTL no FFDTL, o de apoio do Ministério da Saúde, o de implementação do programa de vacinação no controle do ponto de entrada Cira. O de ralou atualização com a equipa Rua, depois de dissolver a sala de situação. A equipa Rua não tem papel para a missão de Rua. Apoio do Ministério da Saúde com a implementação de medidas protocolares do Covid-19. e a equipa Rua não tem papel para a missão de Rua. A equipa Rua não tem papel para o Ministério da Saúde, e a equipa Rua não tem papel para a implementação de medidas. Então, a equipa Rua não tem papel para a missão de Rua. e a equipa Rua não tem papel para a missão de Rua. e a equipa Rua não tem papel para a missão de Rua. e a equipa Rua não tem papel para a missão de Rua.